E esse vídeo de hoje é pra você, minha amiga magrinha ou magrinho, que está desejando aí engordar mais rápido, está nessa luta aí pra alcançar o seu peso ideal, o peso certo, é muito importante a gente estar no peso ideal pra nossa saúde. E eu vim compartilhar com vocês aqui uma receita caseira, uma receita natural, saudável, que me ajudou a chegar no meu peso certo, gente. É uma receita muito rápida e fácil de preparar, que você faz apenas um copo por dia pra consumir. É, não tem um horário certo apenas um copo por dia, pode ser depois do seu café da manhã. É, me abriu o apetite demais, uma receita maravilhosa e você mantendo sua alimentação nos horários regular e tudo certinho. É, café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde, enfim, gente, tudo na hora certinho. É, um copo da receita por dia já é o suficiente pra ajudar no seu ganho de peso. É, não adianta tomar vitamina e não comer na hora certa, porque a receita não vai fazer milagre. É importante você manter sua alimentação no horário certinho e a vitamina vai contribuir aí pra aquela quantidade certa de calorias e te ajudar a alcançar o peso ideal, que funcionou demais comigo dessa forma. Eu consegui engordar, gente, eu ganhei peso muito rápido em pouco mais de um mês, né. Antes eu estava com 52 quilos e agora com 60 quilos. Eu estou muito satisfeita com o meu peso ideal, depois de chegar no peso certo, eu parei de tomar a receitinha. E pra manter, é só você se alimentar no horário certinho, não tem segredo. E agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo completo. Então vem comigo! E agora vamos preparar essa vitamina natural, saudável, saborosa e nutritiva, que vai te ajudar a engordar rápido, chegar no seu peso ideal. Pra quem está em busca do peso certo, você vai precisar da metade de uma maçã, que vai fornecer pra receita vitaminas, fibras, pictina. Então mantenha a casca da maçã, apenas a metade da maçã aqui, que vai dar um sabor especial. A maçã em si não engorda, mas vai acrescentar nutrientes. Aqui também vai banana ou abacate. Se for abacate, é 150 gramas de abacate. Uma banana que é riquíssima em potássio, uma fruta excelente pra ajudar no ganho de massa muscular e pra você que quer ganhar peso. Vou colocar também um copo de água ou leite com 150 ml. E vai ser preciso esse ingrediente, que é um dos principais pra quem quer ganhar peso, que é a farinha de amendoim ou pasta de amendoim. Vou estar colocando aqui apenas duas colheres, porque vai estar ajudando aí, deixando a receita mais calórica, contribuindo pro ganho de peso. E é rica em vitaminas, o amendoim. Vai precisar também da aveia, gente, que é rica em fibras e carboidrato. Carboidrato é ótimo pra quem quer ganhar peso. Lembrando que a aveia em si, ela não engorda. Mas a combinação de todos os ingredientes da receita, torna ela calórica, ajudando no ganho de peso. Então, eu coloquei duas colheres de aveia. Vai passar no seu liquidificador ou copo do mixer. E se quiser adoçar, o mel é uma excelente opção aí, pra quem busca adoçar de uma maneira saudável. Eu prefiro a receita assim, desse modo mais natural. Pois a banana, ela já está adoçando a receita. Mas quem quiser adoçar, o mel é uma escolha excelente. Você vai consumir de um a dois copos por dia, durante o dia, em horários de lanche. Foi dessa forma que eu fiz pra chegar no meu peso. Mantendo a sua alimentação de três em três horas, né? Almoço, café da manhã, lanche, jantar. Sempre no horário certinho, se você trabalha, ou estuda, ou vai pra faculdade. É só levar o lanche aí, pra conseguir manter as refeições no horário certo. Essa receita nutritiva e saborosa, você faz pra consumir na hora. Pois se trata de uma vitamina natural com frutas. Então, faz sempre pra consumir na hora, senão ela perde os nutrientes. Então, pode guardar. E, gente, com 40 dias consumindo essa receitinha. Mantendo a alimentação no horário certinho. Eu engordei oito quilos aí, a receita vale a pena. Ela, de fato, ajuda no ganho de peso. Por isso que é importante também se alimentar no horário certo. Pra sumar a quantidade de calorias que o teu corpo precisa. Pra contribuir pro ganho de peso, de uma forma saudável. Deixa o like, se inscreva no canal. E te vejo no próximo vídeo. 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 Tchau.